Olá, paz e alegria, irmãos e irmãs, interessante quanto a alma humana, muitas vezes mesquinha, vive a lamentar de Jesus, ao invés de se alegrar com Ele, se aproximar dEle, para ouvi-Lo, para aprender. E ao invés disso, lamenta-se pela recuperação de alguém, lamenta-se por alguém chegar onde chegou, ou pela alegria do céu, a alegria de Jesus e a alegria dos outros. Então, alegria, irmãos, a alegria de Deus, que é de poder ver todos bem, todos em paz, e poder recuperar cada um e cada uma, em toda a sua situação. Felicidades!